É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganha privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. Renato, prepara o time para enfrentar o Havaí. É o que você vê agora no Grêmio News. Seja muito bem-vindo, Planeta Tricolor. Está começando agora o Grêmio News dessa sexta-feira, dia 17 de setembro, fechando uma semana que foi de festividade para o Grêmio fora de campo, onde o Grêmio completou 107 anos de história. Dentro de campo, você já viu a derrota para o Palmeiras no Estádio Olímpico por 2 a 1. Mas isso já é página virada. Já faz parte do passado. Tem que pensar para frente. E na frente, pensando no Havaí, o adversário do próximo domingo, jogo no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Hoje, o técnico Renato começou a montar a equipe que vai enfrentar o Havaí. E quem acompanhou foi o repórter Fernando Potrici. Na última quarta-feira, o Grêmio perdeu a chance de alcançar três vitórias seguidas no Brasileirão. Com a derrota para o Palmeiras, o Tricolor busca recuperar os pontos perdidos contra o Havaí no próximo domingo. Para esse jogo, Renato Portaluppi terá a volta de sua defesa titular. No entanto, Borges segue de fora e deve desfalcar o time até o final do torneio. André Lima, que até então era opção para o ataque, assume, portanto, a titularidade. Tem que estar sempre pronto, né? A gente tem que treinar como se fosse jogo, né? Então, eu vinha treinando muito para quando aparecer essa oportunidade. É claro que eu não queria estar titular com essa contusão do Borges, do juízo que foi, né? A gente nunca deseja o mal a ninguém. Mas acontece e eu estou pronto para assumir essa função, né? Agora é dar continuidade no trabalho. Mas é natural, isso aí é natural e eu venha treinando e agora é só botar em prática. Com o estilo de jogo diferente de Borges, André garante que tanto ele quanto o restante do time vão se adaptar à nova realidade. O Borges tem uma característica de sair um pouco mais do que eu, mas se precisar sair, eu saio também. Eu faço muito bem a parte do pivô, que o Borges também faz muito bem. E a minha bola aérea é um dos meus pontos fortes também. Eu acho que é a adaptação. Acho que cada jogo te dá um modo de você jogar e a gente vai procurar o melhor para o Grêmio. O treinamento que define o time titular será neste sábado à tarde. Logo em seguida, a delegação gremista embarca para Florianópolis, onde enfrenta o Havaí no domingo. As festividades do aniversário do Grêmio prosseguem. Nesta sexta-feira tem o jantar dos funcionários. É todos aqueles que fazem o dia a dia do Grêmio Futebol Porto Alegrense confraternizando. E neste sábado, a partir das nove da manhã, tem o troféu Hélio Dourado. O troféu que você vê aqui ao lado, que será entregue ao campeão num torneio triangular, que terá a participação de um time entre diretores e conselheiros, um outro time de funcionários do Grêmio e um outro time da imprensa. E o vencedor receberá este troféu. No ano passado, quem venceu foi o time da SEG, o time da imprensa. O Grêmio sempre retribuiu sua paixão com grandes títulos. Agora vai retribuir também com vantagens exclusivas. É o Artilharia Tricolor. O programa de fidelidade onde você acumula gols quando se relaciona com o clube e depois troca por produtos oficiais do Imortal Tricolor. Quem se alistou no Exército Grêmista já está participando. E quem é sócio ganha em dobro. Entre nessa você também. Artilharia Tricolor. Mais uma iniciativa do Grêmio. Nessa segunda-feira será lançada a pedra fundamental da construção da arena. Uma grande festa está programada para marcar esse dia que será um dia histórico para a nação grêmista. E você vai acompanhar todos os detalhes aqui no site oficial do Grêmio. O Grêmio News volta na terça-feira. Um bom final de semana. Mas não se esqueça que no domingo, seis da tarde, a Grêmio Rádio entra no ar com o Grêmio e Havaí direto do estádio da Ressacada em Florianópolis. Um grande abraço para o planeta Tricolor.